Gente, vamos começar a circunst... Aplausos Eu invadindo um forte sozinho E eu chamei o Foster de idiota Não sei se isso vai ver Vamos lá Recuprando a vida Vamos lá Vámonos O que é isso? Metendo um baralho em todo mundo Vamos lá por aqui Vamos lá Vamos lá Pra que ela já está Vamos subir aqui as escadas, vamos para cá, abrir a caixa, pegar o primeiro lugar. Aqui não dá, brother. Vamos lá por aqui, vamos lá por aqui, vamos lá por aqui. Vamos lá por aqui. Vamos lá por aqui. Vamos lá por aqui. O lugar vai desabar a qualquer instante. Não podemos ir. Ainda há inimigos vindo e não dá para fugir com os feridos. Então vai indo. Eu cubro sua retirada. Vamos fazer parecer que estou capturando forte. Vai ser extração suficiente. Quando chegar nas linhas aliadas, só um sinalizador. Atrás já vê que está salvo. Eu bato em retirada então. Ah, vai desobedecer ordens agora. Acho que o senhor desobedeceu para estar aqui. E cá. É. É um monstro mesmo de verdade agora. Precisa aparecer. Certo. Para cima deles rapazes. Vamos. Oh, etc. Bom, isso aí eu acho. Inşallah, atlatacağız inşallah. Inşallah, atlatacağız. Vamos lá. Mais um lá. Vamos lá. Vamos lá. Você vai fazer um a querer. Você vai usar o brancamento à frente. Você vai suiker à sua mãe. Você vai ter sido melego, e você vai estar. Eu vou te atrair, eu vou te dar! Vamos lá, vamos ver esse cara aí. Ah! Büşman mıntıkamızda icran eyleyin! Vamos lá por aqui, vamos lá por aqui, vamos lá para cá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá por aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? Vamos lá por aqui Subindo aqui a colina Mais um manual aqui, o último Último manual Bom, aqui eu acabei de pegar o manual Vamos agora defender o parque O que é isso? 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 O que é isso?